Mais de 1.500 ventiladores pulmonares foram entregues aos estados só na última semana. Os dados são do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Segundo o Ministério, desde o início do ano, foram distribuídos 6.410 ventiladores pulmonares para todos os estados. Somente na última semana, foram entregues 1.553 ventiladores. Outra ação foi a entrega de 115 milhões e 690 mil unidades de equipamento de proteção individual, como máscaras, luvas, óculos e álcool em gel. Desde que a pandemia começou no Brasil, o governo federal já repassou 9 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar estados e municípios no combate à doença. Tudo que nos é possível fazer para ajudar, nós estamos fazendo. Lembrando que toda essa parte da atenção tem a responsabilidade do estado e a responsabilidade dos municípios e nós estamos reforçando essa responsabilidade. O Ministério da Saúde destacou ainda a distribuição de mais de 4 milhões e 300 mil unidades de cloroquina e a compra de medicamentos específicos para o uso durante a intubação de pacientes mais graves. Apenas nesta segunda-feira, foram entregues 185 mil unidades desses medicamentos. O objetivo é garantir o abastecimento desses remédios que estavam em falta em alguns estados. Até então, como foi colocado, nunca tivemos nenhum problema no nosso setor farmacêutico em abastecer os hospitais. É muito natural que a gente compreenda que esse aumento da demanda, ela superou todas as expectativas.